Ficar? Não tem que segurar não, tem hora que você não vai nem falar não, você toma! Vota pra lá, senhora! Não tá com ele, Cláudio! A gente tá com isso, tá pesado, Cláudio! Toda hora só não tá com o cara, não, Cláudio! Não tá com tanto, Cláudio! Ele tem que pegar uma desarmada, mas ele vem assim, ó! Eu me vendo, eu me posso chegar, eu posso ficar todo sozinho! Cláudio! O peso é muito grande, amigo! Sabe por que dia é longe? O bravo é fora, irmão! Aleluia! Abaixando a raça! 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 Vem aqui, vem aqui, ó! Glória! Aleluia! Olha que coisa lindo! Glória! Glória! Poste a raça! Aleluia! Segure-nos aqui, ó, Espírito Santo! Aleluia! Segure-nos aqui! Não a dica, não lenda! E aceita! Amém! Colabora! Glória, Deus! Tem que só pra cá, vamos orar por isso? Aleluia! Padre e meu, Deus! Às vezes, mas a gente precisa de Deus, as dicas do mundo da mãozinha! Eu cuido de vocês Eu cuido dessa sessão Eu cuido de vocês Como eu pego essa aqui no colo Como eu estou fazendo com ela aqui Glória a Deus Eu sou uma missão Primeira a sua presença Que está nessa menina aqui Eu sou as cabeças Eu sou a liberdade que me apresentava Eu repreendo Todo o ácido inteiro para a tua casa Todo o cigarro Ele tentado destruir Ele não tem poder Mas a vela muda tudo A senhora são as suas donas E os seus filhos Assim como o senhor está fazendo Eu não estou instrando Nessa criança Eles não sabem Nem conseguem falar de carálogas O senhor é um milhão Me permite sobre a cabeça Dessa menina Que ela seja ousada e ousada Na sua presença Que ela seja uma mulher Uma menina Uma jovem Uma adolescente Preparada na tua palavra E quando ela fale Senhor O inferno Leia mais de noite Aqui Só a liberdade Só a liberdade E o senhor Não vai ser Neste grande Agora A missão Você tem que estudar Agora A痛快 Em discernir A apostle A agressiva A ter A resposta